E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Sanogi, ele é o... Vinicius! E nós estamos no... 3 Dungeon Masters! Aeeeee, caro! E a gente vai falar de quê? Vamos falar de novo, de guerra dos planos! Por quê? Vamos falar aqui do mundo de gelo e fogo! Por que é bom! Por que é bom! Por que é bom! Assim, essa aqui... A gente pode falar... Esse livro, não sei o que... Mas... Como a gente fala no RPG, então... Vou indicar esse livro aqui... Que... É muito interessante pra você que está querendo criar o seu cenário! A livro que traz muitas informações... Pra você se situar dentro do mundo do Guerra dos Tontos, né? Tá... Livro, acerto... Eu acho que há algumas coisas agora... Pra você se situar, entender, conhecer um pouco mais Aquelas histórias que são contadas dentro do... Na série do livro... E também... Pra você ter uma inspiração de como... Criar o seu mundo... Ou talvez uma região, né? Ou histórias do personagem! Tá! Então, nós estamos falando de livro... O mundo de gelo e fogo! O mundo de gelo e fogo! O mundo de gelo e fogo! Essa aqui... Essa aqui é uma edição... Uma edição... Uma edição... Um pouco mais antiga... A edição atual... Ela... 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 した livro! Escolhendo em algumas coisas... Assim... De genealogia... As errascones Do like... Essas coisas tudo! Tá! Mas! Pelo que... A gente estava conversando antes... É um livro... Bem do que um livro! É! Então, ele tem um instrumento legal... Pra prender a tua atenção... Além de... Simplesmente trazer... Muito do cenário... De Game of Thrones! É um livro que tem um acabamento cabelo... Já deu uma puçada boa, ele já me cheguei, já cheirei... Tem uns viciados aí que gostam de tirar livro, né? É melhor mexer na coelha. É um baita de um livrão com encadernação de luxo, com página com relevo, com detalhe dourado, sabe? É uma baita de encadernação. É um livro de ter bonito na estante, mas ele não é só um livro para estar servindo para você como um bibelô. Ele é um livro que tem utilidade. Fala para a gente sobre essa utilidade. Cara, assim, além de você ter um guia sobre o mundo do BNC, que é a estômica, né? Para vocês conhecerem o mundo todo, entender como é que funciona, as coisas. Eu acho, assim, que lendo esse livro, eu li rapidamente porque é muito interessante. Ah, sabe? Foi o último que eu li, os contos, aliás, que eu li. Mas, assim, eu lendo e tendo ideia. Nossa, dá para eu, por exemplo, essa região aqui, dá para eu usar uma aventura, fazer um negócio assim, assim, assado, as coisas que tem aqui. Bom, Vinícius, então, esse livro, combinado com o vídeo que nós já lançamos sobre o RPG de Game of Thrones, que você vai encontrar o link para esse vídeo no card, Esse livro, ele traz muito material para o cara que quer testar Game of Thrones. Demais, assim, demais. Eu acho que as informações que não tem sobre o cenário no livro básico, do RPG de Game of Thrones, tem tudo aquilo. Poxa, e aí eu me pergunto, uma preocupação de quem já assistiu o seriado, sabe que o seriado, em alguns momentos, já passou os livros e fica aquela coisa, Poxa, eu vou pegar um livro sobre o cenário, que fala muito sobre a história. Eu vou estar tomando spoiler? Não, porque ele fala histórias do passado, anos, centenas de anos, ou décadas do que passa do livro, do livro, na série, e coisas de outras regiões que não são retratadas na série, nem no livro. Muito bom, porque vai estar trazendo para você informação extra, e até, em alguns momentos, explicando o porquê de cada coisa. Ele é um livro que se atém à história das famílias, ou ele fala como um todo mundo? Ele fala como um todo, mas a parte do Westeros, ele fala muito sobre as famílias. Até porque, a história das famílias é a própria história do Westeros, essa ilustração de Pike, que negócio do computador da série. O engraçado disso aqui, sabe o que é, a gente vai falar mais pra frente, tem o jogo de tabuleiro do Guerra dos Tornos, o Shinrin, e, o que a gente vai falar a respeito dele, tem um jogo de cartas, que é a maioria mais lançada aqui no Brasil, pelo mundo. Mas, a maior parte das ilustrações que tem aqui são desses jogos, e é muito interessante. É, é uma coisa que está conectada. É, e são jogos da fãs de Flygames, e um jogo excelente de Flygames, que tem muitas das ilustrações tão recitadas presentes no jogo. É, ilustração das cartas, tudo, é, tem tudo aqui. Tá, mas a gente não está fazendo esse vídeo somente para a gente ficar babando em cima do livro. Se a gente fosse olhar com um olhar mais crítico. É, é isso aí. Aí a gente vai falar, vamos falar do defeito do livro, vamos. Aí pega uma outra ilustração de babar, e de brindar o lote. Mas, e aí? Tem defeito? Ah, eu, assim, o que eu acho? Só se você não gostar dele. O cara for preguiçosozão, e comprar o livro só para ver figurinha. É, porque aqui tem muito texto de informação, muita informação. Eu acho que, ah, vamos lá, defeito. Tem pouca coisa sobre Stargallion. Que é o que muita gente tem essa curiosidade. Só que saiu recentemente um outro livro, né, mais ou menos esquema, que é só sobre a família Stargallion. Ah, é bom. Que é a Folk Sangue, que vai estar no link aqui na descrição, se você vai ver. Que é bem, é, complementa o que não tem aqui, certo? Mas, assim, fora isso, tem uma outra região que poderia ter mais informações? Poderia. Mas, entende-se que você lendo o livro, você entende, que é porque ninguém nunca foi lá, demorou muito tempo, e coletou muita informação, ou voltou, né? Tá, vamos pegar essa, pensar essa informação, porque, assim, eu não tô vendo isso lá como muito defeito, não. Eu compro um livro, cara, então, presume-se que tu queira ler. Então, assim, o fato de ter pouca informação sobre um determinado lugar, tem muito a ver com a temática do próprio livro. Porque, como a gente começou esse diálogo, ele é um livro dentro de um livro, então ele é uma história. E tem, e tem, e tem gato, eu vou falar, ó, isso aqui, ó, eu vou ter aqui até na parte. Aquela imagina de pedrão, né? Ah, Nato. Que é, que a, que é a, que é a, aquela, aquela menina lá, que é uma dona Inélis, a tradutora, que ela vem. Tem contexto de Nato que é só isso aqui. Nato por quê? Porque tem qualquer coisa, falar sobre Nato. O próprio, o próprio, o próprio Larkin não escreveu muito sobre Nato. É, e, 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 não tem nada de tão interessante lá. É, praticamente, meia página, respeito. Aham. Entendeu? Aí tem, assim, coisas que são desse tipo, que não tem tanta informação, por não ser tão, ah, tão fantástico, assim. Como tem outros, outros lugares que não tem tanta informação, por exemplo, como o continente, o continente todo, de Sotoros, que não tem tanta informação, por quê pouca gente foi lá e conseguiu voltar. Então, assim, Game of Thrones tem história, viu, meu amigo? É. Tem, tem encanto pra ter história. É. Aí é aquela coisa, sei lá, em, achar, hein? Achar é, quem não for, não tem. E ti também, outro avião. Porque é longe pra cacete. Então, o cara vai lá, demora, sei lá, dez anos pra chegar lá, mais dez anos pra voltar, né? Então, eu nem tenho que ver direito as coisas. Ah, não vai chegar aqui, eu não vou voltar mais não. É. Os caras nem que sobrevivem na viagem. Então, assim, é um livro legal, é um livro bonito de se ver, vai chamar a atenção na tua estante. É um livro útil pra quem gosta de Game of Thrones e quer jogar nesse universo e o custo dele. É uma baita missão de luxo. Ele é salgado? Cara, depende de onde você comprar, certo? E pra promoção. Eu, no caso, eu comprei o meu, esse aqui, eu comprei bem barato. Mas, por exemplo, na época eu comprei ele, achei em lugares, por 180, 160, 140 reais. Porque varia muito, se você vai numa livraria, num aeroporto, no meu caso, você não acha ele barato. É, eu peguei na promoção também, ah, o P, o cara pode botar aqui embaixo, mas você fica ligado aqui no início da aba, que tem na descrição, vou botar o link pra ele, você pode achar na promoção um valor bem, bem, bem mais barato. Então, fica ligado que, de repente, você pega na promoção um valor muito, muito bom. Da hora. Então, assim, se você tem interesse em adquirir esse livro, e até outros livros que a gente recomenda aqui no canal, clica no link que a gente tá colocando na descrição dos vídeos, porque quando você faz a dica de compra, a gente ganha uma comissãozinha. Então, você ajuda o canal a se manter dessa forma, e comenta, compartilha com seus amigos. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, serve pra gente saber se essas informações que a gente tá trazendo pra vocês, elas realmente são úteis. Se você gostou e gostaria de ver esse tipo de exploração, de comentário sobre outros materiais, deixa seu pedido aqui embaixo. a gente lê sempre todos os comentários, nós não utilizamos robôzinho, nem aplicativo, nem qualquer coisa desse tipo, pra tá comentando, pra tá, sabe, movimentando, não. Somos nós mesmos, sou eu, o Sanogio, o KF, o Vinicius, que vai tá entrando em contato com vocês, então, assim, obrigado por assistir, vem com um sininho nas redes sociais, tô passando aqui do lado, curte o vídeo, né, partilha também com seus coleguinhas, se você não assina o canal, assina o canal, e muito obrigado aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.